Tá no ar o terceiro episódio de De Volta aos 42 Km. Vamos lá? Música Fala corredores, tudo bem? Bem, segunda-feira, 2 de setembro. Tá ventando pouco no Rio, hein? Ó, olha aí. Tá fácil correr aqui hoje, hein? Rajada de vento de 70 km por hora. Então já me desculpa o barulho do vento aí. Por quê? Não tem jeito. Estamos iniciando a terceira semana do nosso projeto. Rumo a minha melhor maratona pra correr a maratona de Porto Alegre. Faltam agora menos de 30 dias pra prova. Então bora lá. Por essa segunda-feira, um treininho de rodagem pra abrir bem a semana. Bora, com o vento e tudo, ó. Pra ver que não tá... Não tô falando mentira. É... Essa semana... É uma semana muito importante. Como todas, é claro. Mas é a mais importante de longo. Vocês viram aí? Que na semana passada eu não consegui fazer o meu longo inteiro. Não viu? Assista então o vídeo da semana passada. Pra poder ver como é que foi. Então essa semana... Tem que sair o longo. Que é o mais importante. Então começa hoje. E só vai terminar... Domingo. Hoje eu tô correndo aqui na praia. Mas amanhã vocês vão ver... Onde eu estarei. Não é aqui no Rio. É... Tá achando que é fácil? A parte mais difícil... De se treinar... Para uma maratona... E se correr uma maratona... É... O ciclo de treinos... Que a gente tem que se virar... Com a nossa vida pessoal... Pra poder fazer... Os treinos acontecerem. Mas vamos lá. Tá dando certo. E ó... Se inscreve aqui no nosso canal... Acompanha a gente no Instagram... No Strava... Tudo é... Quilometragem... Sempre com K. Vamos lá? Terça-feira, meus amigos... Uma orla diferente, hein? Olha aí que bonito. Conhece aqui... Conhece... Essas linhas aqui, ó... Pois é, meus amigos... Estou em São Paulo... Estou no bar... Estou no bar aqui do Ibirapuera... É... Vim pra um evento aqui... Essa semana... Então os treinos serão aqui... Até a próxima sexta... Vamos lá? Hoje... Terça-feira... Um treino intervalado... Um quilômetro de aquecimento... Quatro intervalos de... Dois quilômetros... Por dois minutos parado... Vamos lá? Bora! Onde é... Que a gente vai... O tênis vai... E o treino sai... Bora! A espera acabou... Hoje é dia de conhecer os lançamentos da família Corrida Olímpicos... Vamos lá? Sexta-feira, meus amigos... Estou de novo no Parque do Ibirapuera... E hoje, sexta-feira... Hoje sim vai ter treino... Estamos aguardando o pessoal chegar aqui, ó... E hoje vai rolar treino com ele, ó... Olha ele aí... Olha ele... O Corre 4... Vamos lá? Dar mais uma voltinha... Está um frio! Seis e meia da manhã... Quinze graus em São Paulo... Está de sacanagem... Então vamos lá! Olá! Obrigada, João! Tu viu? Consegui imprimir! Valeu! A gente se vê lá... Você vai viajar falando... Ah, eu também vou domingo! E aí? Gostou do meu parque? É legal! Pode ser menos frio? Não! Não está frio, vai! Claro que está! 15 graus em São Paulo... Não está frio! Vamos rodando aqui... Vamos rodar hoje uma hora com a galera... Tem mais gente... A gente vai... Dando volta pelo parque... Vocês viram na terça-feira que eu fiz a volta do parque... A volta aqui em volta do lago... Dá 3km... Dá 3km... Se você fizer... Pro lado de fora dá 5km... Tem aí... Alguns percursos... Que dá pra correr aqui dentro... Inclusive tem rota no Strava... Mas a mais tradicional é... Correr no entorno do lago... Que dá 3km... A volta... De frente da nossa... Lagoa, né? Que dá 7,5km... E de frente da... Pampulha... Que dá aí... Bons 15km da volta da lagoa... E sexta-feira... Tá... Lotado aqui... No Ibirra... De corredores... Acessorias... Agora são 7,5km... Muitos corredores... Correndo aqui... Na sexta-feira... O pessoal preparando pro London... No final de semana... Provas... Muito bacana... Vamos lá... Vamos lá... Terminei meu treino... Mas olha... Finalmente eu vou ter uma foto desse cara aqui... Que é famoso no Ibirra... Todo mundo fala... Você tem que ir no Ibirra... Você tem que ter uma foto do Bruno... Tá... Mas é difícil encontrar ele aqui não... É porque a gente não vem todo dia, né? Não é do lado, né? É... Não é fácil assim, né? Vem que dia você vem aqui no Ibirra... Para o pessoal conhecer as fotos... No Ibirra eu venho segunda, quarta... Segunda, terça, quarta e sexta... Que fica sempre aqui nessa curva? Sempre por aqui... Eu sempre estou de rosa... É o pontinho de rosa no Ibirra... Aí eu vou te mostrar agora... A foto que ele tirou da gente aqui... Hoje... É isso... Se ficou boa... A gente não sabe... Mas ele tentou... Ele tentou... Com certeza... Mas o modelo também não adianta... Não ajuda muito, né? Essa é verdade... É verdade? Quantas fotos você tirou hoje dele? Umas duzentas... Mas também... Tá toda de look novo... Toda produzida... Por quê, ó... Eu só vim para a foto, na verdade... Ó... A gente pegou... O Max... Ontem... E o Corre 4... A meia também... E ela veio com todo... O look feminino... Médio sustentação... Sem bojo... Manguito... O shortinho... Eu pus aqui embaixo que eu queria trazer água e celular... Mas cabe aqui também... E é isso... E eu tô com essa bermuda aqui de teste... Ó... Há um tempão... Finalmente eu posso falar que bermuda que é... Bermuda com quatro bolsas... Agora vai estar à venda também... Vamos lá... Sexta-feira de tarde... Já cheguei... De São Paulo... Passei no aeroporto... Troquei de roupa... E vim pra casa, ó... Olha aí, ó... Vamos lá fazer o recovery... Preparar pro longo do final de semana... O que é isso cara? Oi meninas... O que é isso? Olha lá... Ela foge do trem... Depois foge do vídeo também, ó... Oi... Olha... Domingão, meus amigos... Hoje é dia de... Longo... Quanto será o longo de hoje? Daqui a pouco eu te falo... Mas... O que que é engraçado da corrida, né? Você vê alguém... Ah, vamos correr, vamos... O cara é vizinho seu, te conhece... Então aí você vai falar... Vamos também... Bora? Vamos lá, né? Mas você vai comigo tudo hoje ou não? Tem que ir tudo comigo, não, não... Hoje eu não vou bancar não... Hoje eu não vou bancar não... Mas tamo junto... Vamos lá? Vamos lá, vamos lá... Bora! Começou então... Já estamos com três quilômetros... Começamos na altura da nossa casa... No meio... De Copacabana... Já fomos ali... No Leme... Vamos voltando... E agora vamos até aonde, hein? Vambora! Acompanhe! E domingo... É o dia internacional do quê? Da corrida! E adivinha... O que tá acontecendo aqui no meu quintal? Uma corrida! Corrida aqui pra mulherada... Tem homem também... Mas... Foco na mulherada aqui... Já é o final da galera... Ela tá todo mundo caminhando... Participando... Tranquilo... Com família... Com criança... Correndo do seu jeito... Que é o que importa... A corrida é sua... Você pode performar... Pode completar... Pode bater papo aí, ó... Isso aí, ó... E hoje no Rio... Tem cinco... Cinco... Corridas... Acontecendo na cidade ao mesmo tempo... Claro... Cada um em um lugar... Tem corrida no Fundão... Tem corrida aqui no Copacabana... Tem no Aterro... Além do Triátil no Aterro também... Tem corrida... Lá na Zona Oeste... Loucura, loucura... Além de ontem... Ter rolado também... Uma corrida de trilha... Por aqui... Então, meus amigos... São Paulo... Abre o olho, hein... O Rio de Janeiro... Tá chegando... E já passamos de 5K... Vamos lá... KM7... Renato seguiu... Voltando... Eu sigo em frente, ó... Agora em Ipanema... E aí... É o seguinte... Você não tem como correr escondido... No Rio de Janeiro... Quando você corre... Porque o seu cardiologista aparece... Do nada... E aí... Bom demais? Tranquilo... Trotezinho de leve... Já recuperado... Só pra começar... Ah... Queria eu dezinho hoje... Eu fiz três vezes dezinho hoje... Ah... Doutor... Bom dia... Obrigado... Vamos lá... Olha esse fogo aí... Essa névoa... Será que vai fazer calor no Rio hoje? Sim ou com certeza? Duas horas de treino, hein? Indo e voltando aqui por Ipanema e Leblon... Já foram 20K... Dá uma respirada... Toma uma cápsula de sal... E bora... Dá falta mais um bocado... Vamos lá... Três horas de treino... Pensa no cansaço... Vamos lá... Não acabou ainda não... Depois de várias voltas ali pra Ipanema e Leblon... Agora eu tô... Passando por aqui, ó... Ah... Boa dor... Agora a névoa foi embora... Pra poder continuar e fechar o treino... Indo pra casa... É... A parte mais difícil da maratona... É treinar pra maratona... Sem dúvida alguma... Mas vamos lá... Falta pouco agora... E a praia tá cheia, hein? Fim de pop, meus amigos... Adivinha quanto deu? 30K... Três horas e meia... E ó... Hehehe... Falei que ia esquentar, né? Mas foi bom pra poder fazer um treino... No horário da prova... A largada da maratona de Porto Alegre... Às sete horas da manhã... Claro que não vai fazer calor como tá aqui... Vai fazer... Frio, provavelmente... Mas valeu como treino... Então essa semana... Teve treino segunda... Teve treino terça... Lá em São Paulo... Teve treino sexta... Lá em São Paulo... E hoje... O longão... Provavelmente o longão... O maior longão... Desse ciclo... Porque semana que vem... Eu estarei... No Paraná... Em Morretes... Pra correr o bota... Pra correr... Próximo sábado... E aí só vai ter... Final de semana do dia 21... Antes da prova... Então provavelmente... Não vai passar de 30 mais... Agora então é fazer aquele... Famoso polimento... Ainda algumas rodagens... Alguns treinos de velocidade... Treino de tiro... Fortalecimento... E agora é cuidar da imunidade... E cuidar da carcaça... Pra chegar inteiro pra prova... Fácil, né? Vamos lá... E você... Como é que andam os seus treinos? Vai fazer Porto Alegre... Vai fazer Chicago... Vai fazer Berlim... Vai fazer Buenos Aires... Qual prova? Tamo junto... Acompanha aí os treinos no Strava... Em tempo real... Acompanha o nosso Instagram também... Os treinos em tempo real... E aqui no nosso canal... Todas as quintas-feiras saem... O especial... De volta aos 42km... Gostou do vídeo? Deixe seu like... Compartilha com os amigos... Tudo é quilometragem... Todas as mídias sociais... Strava... Facebook... Sagante... Titoque... Tudo... Dá aquela moral pra gente... Se inscreve no nosso canal... Pra gente poder bater logo... 40 mil inscritos... Ao se inscrever no nosso canal... Marca o sininho de notificação... Que assim que os vídeos saírem... Vou ser notificado... Assiste sempre... Em primeira mão... Não perde conteúdo... Acompanha as mídias sociais aí, ó... E ó... Não vai embora não... Tem mais de 750 vídeos aqui, ó... Tudo sobre corrida... Prova... Dica de treino... Dica de percurso... Material pra corrida... Review de tênis... Tudo sobre corrida... Você encontra aqui no quilometragem... E até o próximo vídeo... E semana que vem... Começa tudo de novo... Valeu!